Conheça a cidade mais fria de São Paulo, que é o município de Campos do Jordão, cidade que também é conhecida como a Suíça Brasileira, devido às baixas temperaturas e à semelhança com o clima europeu. E um fato que explica o clima frio na cidade é por conta da sua grande altitude, que Campos do Jordão é classificada como a cidade mais alta do Brasil e está situada a 1.620 metros de altitude acima do nível do mar. Ficando localizado em plena Serra da Mantiqueira, que faz com que a cidade fique fria praticamente o ano inteiro. Mas o período mais frio vai de junho até agosto, podendo até baixar a zero grau Celsius nesses meses. E Campos do Jordão tem uma característica marcante, que é a sua arquitetura do estilo europeu, em especial na localidade da Vila Capivari, que nessa região possui diversas construções semelhantes à arquitetura europeia, sendo que nessa vila é também o centro turístico de Campos do Jordão, local onde se encontra vários restaurantes, cafeterias, lojas, e é considerado ponto de encontro nas noites da cidade. Nas datas mais movimentadas, acontecem shows, apresentações culturais, nesse grande centro turístico do município. E ainda nessa Vila Capivari possui o famoso Parque Capivari, que é um dos locais mais visitados na cidade, que é formado por uma área de 40 mil metros quadrados com diversas atrações, como pedalinho, teleférico, tirolesa, e entre outros. E uma curiosidade, que o teleférico de Campos do Jordão é um dos mais antigos do Brasil, que foi inaugurado em 1970, sendo um teleférico que percorre 500 metros de extensão, que liga o Parque Capivari até o Morro do Elefante, onde fica um incrível mirante da cidade, com 1.800 metros de altitude. E uma atração curiosa na cidade é o famoso Bar Gelado, que é todo feito de gelo, desde os sofás, poltronas, bancos, balcões, até as paredes, sendo um ambiente com temperatura entre 15 graus negativos e 20 graus negativos. E acontece também em Campos do Jordão, um famoso festival de inverno, que já foi reconhecido como o maior e mais tradicional evento da música clássica da América Latina. E essa festividade de inverno da cidade é bem antiga, e já está na edição de número 53, e sempre atrai diversos visitantes. E Campos do Jordão possui diversos parques com grande área verde, como o Parque Amantiquir, que é um espaço com belo jardim e conta com cerca de 680 espécies de plantas de diferentes partes do mundo. E também o Parque da Cerveja, que é um local onde abriga a fábrica da cerveja Campos do Jordão com a produção artesanal. E os visitantes podem fazer um tour pela fábrica da cervejaria, além da grande área verde que possui nesse parque. E possui também diversos outros parques que tornam essa cidade uma das mais visitadas de São Paulo. E Campos do Jordão é uma importante cidade do interior de São Paulo, que possui uma população de um pouco mais de 46 mil habitantes, e fica a cerca de 183 quilômetros da capital paulista, sendo considerada a cidade mais fria do estado de São Paulo. E aí